Fala pessoal, hoje picanha do dianteiro de Wagyu no suvide, vamos ver como é que fica. Bom pessoal, hoje então a picanha do dianteiro de Wagyu, uma vez eu já fiz picanha do dianteiro, mas era de Angus e hoje eu vou estar testando uma de Wagyu. Eu estava gravando lá com o Netão em Santos e aí eu vi que tinha essa picanha aqui ó, bonitinha do dianteiro. Ah, então assim ó, se você me segue também lá no Instagram, arroba Bruno Zogut, aproveita, se você não segue já segue agora. E aí eu postei uma foto do filé mignon de Wagyu, mas na verdade é só a pontinha e aí muita gente falou, pô meu, puta preço bom pra caramba, um preço bem mais abaixo do que o mercado, mas o Netão lá em Santos ele coloca um preço mais baixo mesmo, e aí principalmente em alguns outros cortes. Então como ele compra o boi inteiro, então pra ele ele tem alguns cortes que ele coloca quase a preço de custo que é pra poder vender. Então obviamente, picanha, os prime ribs, os tibones, tudo, ele coloca com preço normal de Wagyu, e aí outros cortes que tem aquele lá que é só a pontinha do filé mignon. Então ele usa o resto do filé mignon pros tibones e ali ele vende só aqueles pedacinhos, então ele põe a preço de custo igual essa picanha do dianteiro aqui também. Então é um valor bem mais abaixo, tipo, esse daqui ele vende a R$80,00 o quilo. Então aqui tá com R$300,00, acho que foi. Deu R$100,00 e pouquinhos de reais. Certo! Então vamos experimentar a picanha de Wagyu do dianteiro. Então eu só vou fazer ela sem nada agora e na finalização eu vou jogar sal e pimenta do reino pra sentir bem o gosto dela. Vamos ver se dá muita diferença. Ó, então a picanha do dianteiro ela é bem triangular, como a picanha normal. E aqui eu deixei na geladeira, deu uma oxidadinha ali, né? Beleza! E essa picanha do dianteiro, ela é tirada do miolo da paleta, né? Do coração da paleta. E aí a paleta já é uma carne bem molinha, né? Ó, e tem um marmoreiozinho aqui assim, ó. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos já cortar os steaks então. Ó, uma gordurinha boa. Que maluco! Faiadinha de leve. Ih, vamos ver. Ó, vamos cortar então os steaks, aqueles dois dedinhos generosos aqui. E aqui é só tirar a pontinha. Ó, bonitinho, ó. Um marmorezinho aqui, ó. Colocar aqui dentro. Eu vou pôr a pontinha aqui pra gente ver se vai dar muita diferença daqui pra cá. Vamos pôr esse outro também aqui pra gente testar. E os outros dois eu vou colocar em outro saquinho, que aí eu vou comer depois. E agora é só ligar. De novo. Seladinho então. Bora pegar água. Bom pessoal, aqui já tá setado então em 53 graus. E acho que eu vou deixar umas duas horinhas que eu cortei meio grossinho aqui. Vou colocar aqui dentro. Então, o que eu vou experimentar hoje. E esse daqui eu já vou deixar pronto. E aí eu como outro dia. Agora é só esperar. Bom pessoal, aqui já deu tempo. Vamos desligar. E vamos ver como que ficou nossa carninha aqui. Nossa. Olha isso. Bom pessoal, essa carne então aqui, ó. A maiorzinha. Eu vou colocar já direto no freezer, porque eu vou comer mais tarde. E essa daqui, vamos abrir agora. Olha isso aqui, ó. E aqui a pontinha, ó. A gordurinha boa. Então aqui dá uma boa secadola aqui. Do outro lado. Que aí a reação de maillard ficar melhor. E agora, get a fire. Agora do outro lado. De novo. Bom. Vamos cortar então isso aqui pra ver como é que ficou. Vamos cortar bem aqui no meinho. Ó. No point. E vamos cortar aqui agora. Aqui então, eu só vou jogar um pouquinho de maldão em cima. E pimentinha moída aqui na hora. Bom pessoal, vamos experimentar então aqui agora. Nossa. Pegar esse daqui, ó. A gordurinha tá pendurada ali. Vamos puxar pra ver se tá mocinho isso aqui ou não. Devagarzinho. Vamos lá. Ah. Vamos ver. Nossa, ó. Bem molinho, velho. Olha isso aí. Aqui, ó. Ah. Já sai, né? Daquela falhadinha de leve. Hum. Ô. Bão, hein? É bem saboroso, hein? Essa pimentinha aqui com salzinho em cima. Rapaz. Hum. Mas é bom, velho. Ah, vamos ver esse daqui, ó. A pontinha da pontinha. Ah. Vou jogar um salzinho aqui. Ah, e faltou a pimenta. Então aqui bem a pontinha. Já com sal e pimenta. E vamos ver. Hum. Nossa. Esse aqui é muito mais molinho. Muah. Esse aqui lembra mais a picanha. Acho que por causa da gordura. Aquele pedaço ali não tinha tanta gordura, né? Tinha um pedacinho só. Mas a pontinha. Hum. Rapaz. Nossa. Eu vou até comer outro. Ó. E aqui a pontinha aqui. Nossa, mano. Isso aqui é bem bom, velho. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado desse teste. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho aqui pra receber notificação. Entra também no meu Instagram. Arroba Bruno Missoguchi. Me segue lá. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Nós. Vamos comer isso aqui. Nossa, velho. Isso aqui. Olha. Virar. Ficar aqui, ó. A gordurinha. Ai, hoje. De bastante, né? Tchau. 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 Obrigado.